Em São Paulo, o seminário discute meios de tornar as relações de consumo mais justas. Entre os participantes estão representantes de órgãos do governo e agências reguladoras e de setores que lideram o ranking de reclamações no país. Ao vivo da Capital Paulista, o repórter Marcelo Zanini tem outros detalhes. Marcelo, bom dia pra você. Bom dia, Natália. Bom dia a todos. O seminário Aela do Diálogo é uma iniciativa inédita. Os representantes de algumas das empresas que mais recebem reclamações dos consumidores brasileiros devem ensinar ainda hoje um compromisso público com o objetivo de melhorar a prestação de serviços. Para falar mais sobre esse termo de compromisso e sobre o evento, aqui ao meu lado está o Roberto Meir. Ele é presidente do Conselho Consultivo da Associação Brasileira das Relações Empresa-Cliente. O que tem nesse novo termo de compromisso? Bom dia. Bom dia. Hoje é realmente um dia histórico. Várias empresas, depois do próprio anúncio da presidente Dilma, no último dia 15 de março, quando foi a primeira chefe de Estado no mundo que levantou a bandeira da defesa do consumidor como política de Estado, a gente verificou que esse evento ganhou uma outra proporção porque nós temos agora o plano de consumo e cidadania lançado pelo governo federal, que mostra que as empresas têm que melhorar o seu serviço ao consumidor. Então hoje nós vamos ter algumas empresas líderes, visionárias, que querem praticar a excelência do atendimento como objetivo final e querem realmente seguir a linha trilhada lançada pelo nosso governo. Ninguém mais quer brigar, a era do conflito tem que passar, temos que entrar na era do diálogo. Então esse é o grande mote desse dia histórico, onde as empresas realmente querem melhorar o seu serviço. E vão assinar basicamente um termo mostrando a sua disposição de diminuir o conflito, de diminuir a briga no judiciário, que muitas empresas preferem investir no contencioso a resolver os problemas, de melhorar, otimizar os principais canais de atendimento de forma que o consumidor, onde quer que ele acesse a empresa, ele possa ter um bom serviço e realmente garantir que o código de defesa do consumidor seja realmente do conhecimento de toda a empresa, porque não é algo simples. Aliás, o código é fantástico. Não podemos esquecer que nós temos o código de defesa do consumidor, a organização e defesa do consumidor mais avançada do planeta. Ok, então muito obrigado pelas informações. Natália? Obrigada, Marcelo.